Música 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 Como é que é essa história de desafio rústico? Conta pra gente aí Cara, essa é uma comédia, quero só ver Música 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 Acabei com a tívida do seu atômico, qual o tamanho do braço? Pô, o cara tá branquelo. Parou de chover, essa agora joga por baixo. Boa. Tô esperando aí correria total, né? Pois é, agora a gente resolveu que a gente vai marmotear de verdade na prova. Você vê que meus adversários estão me sabotando, né? Me sabotaram, cara, minhas adversárias. Sabotagem. 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 O que é isso? Olha as imagens aéreas do evento Desafio Rusco 2007 Um triatlon diferente No lugar da bike, canoagem A confraternização de final de ano dos atletas Venha participar Tchau Tchau Tchau